Pesquisa revela que mobilidade é o problema que mais incomoda 70% dos porto-alegrenses e veja também. Jovens adventistas ajudam a conscientizar motoristas no Dia Nacional de Trânsito. Justiça do Trabalho digitaliza ações e extingue processos em papel. Produção audiovisual ajuda no resgate da cidadania de jovens internados na fase. Boa tarde. Porto Alegre tem um carro para cada três habitantes. Uma pesquisa do Sindicato das Empresas de Arquitetura e Engenharia indica que problemas de mobilidade estão entre os que mais incomodam 70% dos entrevistados. Hoje, empresários, especialistas e governos discutem o planejamento da capital de olho no futuro. O seminário parte da realidade atual. Uma frota crescente que supera os 550 mil veículos trafegando na capital. Uma estrutura viária que, nesse momento, impulsionada pelos recursos da Copa do Mundo, está sendo ampliada. Também os transportes coletivos tradicionais e os alternativos. Mas a sociedade que precisa circular pela cidade questiona e cobra planejamento das autoridades. O Brasil vive uma crise de planejamento desde muitos anos. Nós não temos o hábito de planejar a médio, a curto, médio e longo prazo. Lamentavelmente, o que leva a isso? Toda vez que temos algum recurso, não sabemos investir ou investimos mal. Gastar em planejamento, gastar em projeto, é um investimento mínimo, se compararmos com o valor das obras. Nós temos uma opção de governo pelo automóvel. Nunca se produziu tanto automóvel. O governo federal arrecada muito, transfere muito pouco para o governo municipal. E, então, nós temos a cidade sendo inchada pelos automóveis e não temos recurso para fazer vias. E o que nós estamos vivendo é o que nós temos hoje, dificuldades no escoamento. A lei que cria o passe livre estudantil intermunicipal será sancionada nesta quarta-feira pelo governador Tarso Genro. A expectativa é de que o benefício esteja disponível para os usuários a partir de outubro. A regulamentação deve ficar a cargo da Metroplan. Algumas questões ainda não têm uma definição. Entre elas, como será feito o cadastramento dos beneficiados, como vai funcionar o sistema de bilhetagem eletrônica e como se dará o convênio com as prefeituras onde o benefício será parcial. Na Semana Nacional de Trânsito, uma escola dá exemplo de conscientização de crianças e jovens para a necessidade de humanizar o comportamento de motoristas e pedestres. Os estudantes foram às ruas entregar material sobre a questão e tiveram boa receptividade. No Dia Nacional de Trânsito, comemorado nesta quarta-feira, ações de cidadania para conscientizar condutores e evitar novas infrações. Alunos de quatro unidades da Escola Adventista de Porto Alegre, região metropolitana, foram às ruas para ensinar o que aprenderam em sala de aula. Durante uma hora, em uma das avenidas principais da zona sul da capital, os adolescentes mostraram conhecimento sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Durante a ação, os alunos entregaram materiais como esse, com dicas simples, mas importantes elaboradas por eles, para prevenir acidentes de trânsito, como olhar para os dois lados antes de atravessar a rua e não fazer brincadeiras com os motoristas quando estiverem ao volante. Tem que seguir as leis, seguir as regras, para não machucar as pessoas, para não fazer mal a ninguém, para não acontecer nenhum acidente, não prejudicar e não prejudicar ninguém também. Mesmo com o tempo mais curto de semáforo e a obrigatoriedade de circulação mais lenta, os motoristas aprovaram a atividade. É por aí que a gente começa, é pela educação dos mais jovens que a gente vai ter um trânsito mais seguro no Brasil. Eu fico bem feliz, a gente precisa mais dessas ações mesmo. Na Escola Adventista, o aprendizado sobre as regras de trânsito começa ainda na educação infantil. Durante todo o ano, os 1.500 alunos participam de projetos educativos que visam conscientizar o futuro motorista sobre o seu comportamento ao volante. Uma iniciativa que repercute em toda a família. Nós vemos assim nos pais, uma gratificação por essa educação e muitas vezes eles vêm trazendo para a gente o seguinte, ah, meu filho não deixa eu esquecer de usar o cinto, ah, meu filho disse que eu tenho que pôr o cinto nele, ou que tem que ter a cadeirinha, ou que tenha que ter a almofadinha lá para o assento. Então são pequenos detalhes, ah, não pode passar no sinal vermelho. Pequenos detalhes que vão fazendo a diferença e os pais trazem para a gente quando vem nas reuniões. Na mini cidade de trânsito, os alunos da educação infantil aprendem a conduzir com segurança, a respeitar a sinalização e a serem cordiais com os demais motoristas. O resultado, cidadãos mais pacientes, um trânsito mais humanizado e menos acidentes. Quando nós educamos as crianças, isso vai evitar que tenhamos que punir depois os adultos. A empresa gaúcha de rodovias inicia nesta quarta-feira o recadastramento dos motoristas que têm direito à isenção de pagamento nos pedágios das estradas do Estado. Em um primeiro momento, a ação vai ficar restrita aos usuários do polo de cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. Os interessados em obter o passe livre devem comparecer na Prefeitura do município ou acessar o site da EGR para preencher um formulário com informações detalhadas. Assista depois do intervalo. Justiça do Trabalho não terá mais processos em papel e veja também. A audiovisual ajuda a resgatar valores de internos da fase. As pilhas de papéis estão com os dias contados na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, todas as ações ajuizadas nas varas trabalhistas são feitas exclusivamente pela internet desde segunda-feira. Além da economia de material, o processo eletrônico deve agilizar em 70% o andamento do serviço. No Rio Grande do Sul, o processo eletrônico foi adotado em 58 das 131 varas do trabalho. Esta semana foi a vez de implantar o sistema em Porto Alegre. Todas as 30 varas trabalhistas já utilizam o processo eletrônico. A novidade é uma forma de reduzir o custo com papéis e impressão. A economia estimada é de R$ 2 mil em cada vara da capital. Além disso, os advogados podem encaminhar toda a documentação do escritório sem precisar ir até a Justiça do Trabalho. Vai agilizar o andamento dos feitos, vai facilitar a vida dos advogados. Nós poderemos controlar o andamento dos feitos no escritório sem precisar, assim, a vinda da Justiça do Trabalho. Para ter acesso ao portal, o sistema exige que cada advogado tenha um certificado digital que é fornecido pela OAB. O andamento dos processos trabalhistas vai ficar cerca de 70% mais rápido. Ao natural, as pessoas começam a descobrir que é um sistema novo de trabalho, mas que tem um campo muito grande pela frente. Com o papel, nós não tínhamos mais para onde evoluir. Com o processo eletrônico, nós temos todo um caminho à frente. A Justiça disponibilizou um curso preparatório, uma sala especial para esclarecimento de dúvidas. Medidas que devem facilitar a adaptação ao novo tipo de processo. Mas a crítica de alguns advogados é com relação à diferença nos sistemas de todo o país. A dificuldade grande está no sistema em que nós, nos escritórios, temos de nos adaptar aos sistemas que são diferenciados de uma região para outra. E isso tem realmente gerado alguma dificuldade. A Defesa Civil de Novo Hamburgo está em alerta. Devido às chuvas dos últimos dias, o nível do Rio do Sino subiu rapidamente, atingindo os 6,16 metros. Segue o monitoramento dos locais vulneráveis às enchentes, com especial atenção à eventual necessidade de remoção e abrigo de famílias, caso o nível do Rio ultrapasse a marca dos 6,70 metros. Cinema e literatura são aliados no resgate da autoestima de jovens que cumprem medidas socioeducativas na fase em Porto Alegre. As oficinas vão até sexta-feira. Esse é um tipo de olhar para o filme que muitos nem estavam acostumados a destinar tempo antes. Eu nunca tinha parado para olhar um filme lá fora, na rua. Pois a oficina de cinema e literatura começou ontem e 40 meninos que cumprem medidas socioeducativas na fase já incluíram termos como contraluz, plano e cinque em seu vocabulário. É que além de ensinar a história do cinema e os conceitos artísticos, a oficina do projeto Arte Sesc também permite que os adolescentes manuseiem os equipamentos para suas próprias produções e ensaios. Fizemos a história do Osso no nome do filme. Foi legal, né? O professor é o produtor e diretor Rodrigo Castelhano, que se aproximou dos meninos pela própria história. Não me acolheram de cara. Eles falaram, pô, diretor de cinema, que cara que é aqui, né? Tipo, outro mundo, outra realidade. Quando eu comecei a falar para eles de onde eu vim, da minha história, e mostrar para eles que eu também tive dificuldade, vim da periferia, mas eu acreditei no sonho, eles começaram a se abrir. Luz, câmera, ação. É a arte fazendo pensar sobre a vida. Tem muita gente que acha que olham esse lugar aqui como outras coisas, entendeu? Mas nós aqui dentro, nós sabemos, nós estamos ganhando várias oportunidades, várias coisas. E uma última informação, a segunda etapa do programa Mais Médicos, que registrou a inscrição de 149 profissionais formados no exterior. O grupo vai trabalhar em 70 cidades, 65% em áreas de extrema pobreza, periferias e regiões metropolitanas. Ao todo, são especialistas de 11 países, 44 brasileiros formados no exterior. Eles chegam ao Brasil na próxima semana. Dados do Ministério da Saúde mostram que até segunda-feira, 87 médicos com diploma estrangeiro inscritos na primeira etapa receberam registro profissional. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde, no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri